Tem um caminho, tem um guia para lhe guiar nesse caminho, que é o Espírito Santo. Diz que ninguém irá para o Pai. Muitos dizem que nós adoramos a Deus, nós adoramos a Deus, mas ninguém chega ao Pai se não for o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então o caminho que foi dado é o Senhor Jesus Cristo. Outros caminhos alternativos são caminhos que talvez podem ajudar o homem quando estiver no tempo. Amém? As ideias podem lhe ajudar, mas são coisas que vão lhe destruir. O fim dessas coisas, a Bíblia diz, há caminhos que aparentemente são estreitos, mas o fim desses caminhos é de levar à perdição. Mas quando conseguimos ver com os carnais, são caminhos bonitos e estreitos. Mas o fim delas é de levar à perdição. Por quê? Porque não são verdadeiramente estreitos, mas aparentemente são estreitos. Amém? Amém? Não, mas existe um caminho estreito, verdadeiro. Mas existem caminhos alternativos, que são nossas ideias, pontos de vista. A minha forma de ver. A minha forma de ver deveria ser dessa forma. A minha forma de ver tinha que ser assim. Amém? Mas será que é o caminho de Deus? O caminho de Deus naquele dia era deles saírem dos seus malvados caminhos e entrar no caminho de Deus. Sem entrar na palavra de Deus. Então, eles iam continuar a habitar naquela terra. Amém? Então, para o cristão continuar a habitar na terra espiritual, que é em Cristo Jesus, que é no Senhor Jesus Cristo, que é no Espírito, é de sair dos seus malvados caminhos. Amém? Não é por acaso quando a Bíblia diz que não é interjeção, o Espírito Santo pode ser acelado até o dia da vossa redenção. Amém? É para o quê? É para que o homem possa permanecer no lugar que Deus preparou para os seus filhos, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Se vocês ouvirem a minha palavra, se vocês ouvirem a minha palavra, então eu guardar, eu vos farei habitar nesta terra. Mas por que eles não guardaram e tiveram que terminar na Babilônia? Tiveram que ir no cativeiro. E o cativeiro agora é espiritual. E esse cativeiro espiritual é muito encanoso. Amém? Porque às vezes não desperta a sua atenção. Amém? É um cativeiro que prende, que te prende no Espírito. Para quê? Para que não possa recordar de que você está fora da vontade de Deus. Estando fora da vontade de Deus, mas achando que está na vontade de Deus. Então, esse é o malvado caminho, mas parece bom caminho. Amém? Que o Senhor possa me abençoar, amém? Então, Cristo, Ele quer que todo o povo possa estar congregado nele sempre. Possa permanecer nele. Amém? Então, estando na terra prometida, não é para sair desse lugar. Sair desse lugar é um cativeiro. O povo só sai da sua terra por causa do cativeiro. Amém? Eles saíram daquela terra por causa do cativeiro. Quando eles saíram, mesmo quando Javô saí daquele povo, eles tiveram que ser cativeiros no Egipto. Amém? Então, quando eles saíram para a Babilônia também, tiveram que ser cativeiros de Babilônia. Por quê? Porque primeiro rejeitaram a vontade de Deus que era permanecer onde Deus deixou. Amém? Então, Deus traz o Espírito Santo, a Palavra de Deus, para que o povo possa permanecer nele para sempre. Amém? Então, sair da Palavra de Deus é um cativeiro. Amém? Então, o povo sai através da mente humana, através dos desejos, através dos pensamentos, através da razão, através do ponto de vista. Coisa que acontece no interior do homem. Amém? Amém? A gente pode estar com o homem a conversar, mas ele, enquanto está a ser pregado com o outro espírito. Amém? Do outro estiver a caminhar, mas o outro por dentro está sendo pregado. Amém? Então, nós não vamos aceitar esse cativeiro. Não vamos sair, porque não vamos aceitar de sair na terra prometida. Ir no cativeiro por causa dos nossos arrasamentos, por causa dos nossos pecados. Amém? Então, ele tira os filisteus, ele tira muitos demônios, ele afasta os inimigos. Para que nós possamos lhe adorar no espírito e na verdade. Para que nós possamos ser verdadeiros adoradores. Para que nós possamos ser diferentes com os gentios. Amém? Ele fez isso na terra de Israel. Tirava os seus inimigos, afastava os demônios. Para que o povo possa ser verdadeiros adoradores e Deus possa ser visto no seu povo. Mas chegaram por um tempo que eles começaram a habituar. Amém? Mas não porque o Deus não os amava. Deus amava o seu povo. Mas o povo não estava já a amar o seu Deus. Amém? Porque já tinha uma outra forma. Já tinha a tradição dos anciãos. Já tinha as suas doutrinas. A forma de ver. A forma de adorar. Mas que está fora da vontade de Deus. Amém? Então, Deus quer que o homem possa permanecer onde lhe deixou. Uma vez, o Salomão, quando ele começou a reinar. Há um homem que lhe provocou. Amém? Então, Deus diz que vai ficar em Jerusalém. E de lá nunca sai. No dia que você sair desse lugar, você vai morrer. Amém? Então, aquele homem ouviu aquela palavra. E ficou naquele lugar. Mas, um dia, ele saiu daquele lugar. Então, ele teve que morrer. Amém? Então, Deus quer que quando ele falar uma coisa, nós possamos obedecer. Possamos permanecer. Simplesmente, ele nos deixou. Ele quer que nós possamos permanecer na palavra de Deus. Porque o desejo de Deus é de que o homem com ele possa ser um. Diz que assim como eu com o Pai somos um. Eu convosco quer que possamos ser um. Amém? Diz que Pai em mim, eu em vós. Então, eu e Pai faremos morada em vós. Amém? Então, essa é a verdade de Deus. Quando o caminho está aberto, é de o homem conhecer quem é o seu Deus. Amém? Não muitos caminhos que o povo de Israel tinha. Não muitos caminhos que hoje em dia nós planejamos. Amém? Mas, ficarmos somente em Israel. É onde nós vamos ser abençoados. É onde nós vamos esperar receber o Messias. É onde nós vamos esperar ter a vida inteira. Amém? Mas, se nós permanecermos em Israel, e ainda tivermos os nossos próprios caminhos, as nossas próprias formas, então vamos perder o viver. Amém? Vamos perder a comunhão mesmo estando em Israel. Amém? Então, eles estavam em Israel. Mas, não conseguiram o mesmo conhecer. Amém? Então, o homem que não reconhece o seu Deus, ele se morre. Amém? Todos que não reconheceram o seu Deus, eles tiveram que morrer. Amém? Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Amém? Então, há muitos caminhos nossos, mas há um caminho verdadeiro. Amém? Há muitos planos nossos, mas há um plano de Deus. Amém? Então, eles pensaram que só porque eles estavam naquele lugar, nunca ia acontecer nada. Nunca iriam a um lugar de ver. Amém? Não importava aquela palavra que Jeremias pregava. Muitas vezes que Jeremias subia nas montanhas, talvez era em cima de uma pedra. E ele pregava o Evangelho. Ele pregava para que eles possam se arrepender. muitos dias para que eles possam conhecer o seu Deus. Mas, porém, eles negaram. Não quiseram ter um perfeito encontro com o seu Deus. Amém? Então, se nós não termos um perfeito encontro com o nosso Deus, não importa se nós ainda estamos em Israel. Não importa, mas vamos ir ao partilho. Amém? Não importa. Estamos em si na mensagem. Estamos em si na palavra de Deus. A pura palavra de Deus. Só em Israel existia a palavra de Deus. Nas outras regiões, só existia a imunidícia. Só existia porquice, doutrinas. Só existia falsas adorações. Mas em Israel existia o Deus. e existia uma lei. Amém? É por isso que eles achavam que, porque assim que eles estavam naquele lugar, não iam ir ao cativeiro. Amém? Amém. Então, nós sabemos que no nosso tempo, existem muitas igrejas que são filisteus hoje em dia. Existem muitas igrejas que estão produzindo falsas adorações. Amém? Mas existe uma igreja que está adorando a Deus de forma correta. Amém? Mas se ela se achar superior, se ela considerar os seus caminhos melhores do que o caminho de Deus, então ela cairá. Irá também ao cativeiro. Amém? O majestado na Israel tem que receber a palavra que a Israel é pregada. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Amém? Então, nós temos uma lei que é a palavra de Deus. Amém? Nós sabemos que a lei é dada pelo homem. Amém? A Bíblia diz que a lei durou desde de João Batista. A lei foi dada pelo homem. Amém? Mas a graça foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Então, a lei é trazida através do homem para que saibam de isto, mas aquilo está errado. Amém? Então, isso pode ficar na sua mente. Isto, mas aquilo está errado. Não posso traçar cabelo, não posso pôr extensão, não posso pôr saias curtas. Então, através da lei você sabe disso. Amém? Mas a graça vem através do homem cumprir a lei. Amém? Mas se o homem fica somente na lei e não ora para ter a graça de Deus, então fica na lei, mora na lei. Amém? Amém? Então, morrendo na lei, acha de que, alas, tendo a lei, acha de que só por ter a lei irá para a vida eterna, mas é uma outra dispensação. Agora, sem Cristo, porque a porta já foi aberta, o caminho já foi aberto. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao pai senão por mim. Amém? Então, o homem, tendo a lei, tem que romper até se encontrar com esse Deus. Então, quando se encontrar com esse Deus, ele fará uma transformação naquele lugar é que sai a imunidade. Ele vai transformar para que venha de sair coisas perversas. Vai sair uma coisa pura. perversas. Amém? Em vez de ser imundo, vai ser perfeito. Por quê? Aquilo que torna o homem imundo e perfeito é aquilo que sai do fundo, do dentro. Amém? Aquilo que faz que o homem possa ser cristão ou imundo é aquilo que sai do fundo do coração. É aquilo que sai por dentro, é aquilo que sai dentro da alma. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Amém? Deus quer que a igreja possa permanecer em Israel. Mas permanecer em Israel não é para abusar as leis de Deus. Permanecer em Israel não é para deixar a palavra de Deus. Amém? Mas agora é para ter o Espírito Santo. Amém? Agora não é somente a lei, mas sim também o Espírito Santo para que possa te guiar na lei. Amém? Porque a Bíblia diz que o amor cumpre seu nome da lei. O que é isso? É receber o Espírito Santo. Então, tendo o Espírito Santo vai cumprir toda a lei. Mas não tendo o Espírito Santo, cumpre a lei à força. Amém? Cumpre a lei à força porque tem que saber isso não faço, isso não tem que fazer, isso não tem que fazer. Até pode perguntar outras coisas. Amém? O Espírito Santo vai te guiar entre a verdade. O Senhor passa de Deus. Amém? Chegamos ao Filho do nosso corpo. Amém? Deus quer que o homem põe ele.